Olá, boa tarde brilhantes, brilhantinas do meu Brasil, Vara Uniu. Como é que vocês estão? Gente, vocês sabem que eu adoro, né, ficar o meu domingo tranquila, o meu domingo descansando, né? Estou fazendo uma planilha de todas as pessoas que eu estou divulgando. Tem muita gente que está procurando. Vou atender a todas na medida do possível, viu? Porque eu não posso falar em todo mundo no mesmo dia, porque senão dá guru, né? Aí os brilhantes ficam sem saber para onde correr. Então tem que ser um de cada vez, certo, gente? Deixa eu arrumar aqui. É... Por que que Madu resolveu fazer esse vídeo, né? Alguns brilhantes de Madu me pediram. Madu, vai lá no canal do Damião Sertanejo. Estão acusando o Damião de ser informante de Madu, de ser informante de seu fofoqueiro. É... O recado que eu vou dar aqui para o Damião Sertanejo. Damião, sabe quem é que bota esse tipo de coisa aí no canal? Essas... Porque, rapaz, não se preocupe, não. Que o que vem de porcaria botar comentários nos meus vídeos, Eu dou risada deles. Eu dou risada. Essa gente, Damião, é o seguinte. Eles não têm noção. Eles não têm noção de quando vê uma pessoa que é trabalhador. Eles não distinguem, sabe? Eles não separam aquela pessoa que é um trabalhador e que é uma pessoa que vive deitado, né? Em cima de um saco esperando pelo dinheiro do YouTube. Quem é que não sabe aqui, minha gente? Quem é que não sabe? Que o Damião é uma pessoa que vive trabalhando, ele vive carpindo, ele vive furando poço, ele fura fossa, ele fura... Ele trabalha de tudo quanto é jeito pra ajudar a família dele, pra sustentar a família dele. Tem pessoas que ajudam o Damião? Tem. Sabe por quê que tem? Porque ele é merecedor. Damião é merecedor. Vocês implicam com o Damião porque de vez em quando eu venho aqui, divulgo o canal. Vocês sabem por quê que eu divulgo o canal do Damião? Como eu já divulguei de um monte de gente aí, assim, ó, de livre e espontânea vontade porque eu vejo que são pessoas trabalhadoras. Agora, por que que vocês não olham, vocês brilhantes não, desculpe, brilhantes, vocês que são inscritos aí dos outros canais, que gostam de ir no canal do Damião, que gostam de... que já foram lá no canal do... do... do Salles, né? É botar porcaria, né? Por que que vocês não abrem o olho e não vê quem... da onde realmente vem a malandragem? Me diga, se você não quer ver, vai lá nos vídeos de quem é malandro, de quem gosta de malandragem, né? É... Ai... É santa, é santo, tudo santo do pau oco, tudo santo do pau oco. Quer dizer, tem gente aí que vive perambulando o dia inteiro, de casa em casa pra fazer vídeo, fazendo uma coisa, fazendo outra, e esses aí não são os fofoqueiros? Ah, esses aí não são os fofoqueiros. O Damião que passa o dia todo trabalhando, cuidando da roça dele, cuidando das galinhas, arranjando um trabalho aqui, outro lá pesado, trabalho pesado, né? Que cuida da esposa dele, que vocês sabem que a esposa dele não é 100% boa. Aí o Damião é fofoqueiro. Prestem atenção, quem é que não presta nessa história toda? É vocês que vão lá botar comentário. Gente, vocês não sabem de nada. Ai, porque é informante da Madu. Eu tenho amizade para fechar com chave de ouro. Eu tenho amizade com 40% de Rainha Isabel. Não Rainha Isabel, aquele povoado ali, tá? Aquele pessoal que mora ali tudo perto. Alguém largar um pum que não saia pelo lugar certo, eu estou sabendo. se alguém fizer uma caca, Madu está sabendo. Eu estou sabendo da venda desse terreno aí do William, ó, já faz não sei quanto e não foi Damião, não. Você já pensou se o Damião fosse uma pessoa que que vocês daí, de Rainha, porque os escritos, esses escritos que vão lá para encher o saco, são tudo enchedor de saco. Damião, são tudo gente que não tem o que fazer ou de caráter duvidoso. Os escritos que vão aí fazer esse tipo de coisa, é tudo gente de caráter duvidoso. É tudo gente de caráter duvidoso. Ah, porque o Damião é fofoqueiro. Gente, não é, prestem atenção aí, vocês tudinhos, vocês tudinhos que gostam de dizer que é Damião, né? Prestem atenção quem é que vive perambulando de lugar em lugar. Prestem atenção. Prestem atenção. Prestem atenção, minha gente. Tem muita gente e, ai, porque abriu um canal, ai, porque tem muita gente que, então, vão se ferrar, muita gente vai se ferrar. Porque quem não tiver um emprego, quem não for assim, que nem Damião, que tem o canal, Damião tem o canal, mas Damião nunca esperou por dinheiro de YouTube enquanto tem gente que diz, eu trabalho. Até quando, meu filho? Quer dizer, no dia que o YouTube é lá, o YouTube já tá ferrando com muita gente. O YouTube já tá ferrando com muita gente. tem gente aí se juntando, se casando, botando canal de YouTube pra ganhar do YouTube, pra se sustentar do YouTube. E trabalho? E trabalho? Nada, né? Tem gente aí com o nariz empinado, querendo dar um de rico, pisando nos povos, porque não se lembra. Não se lembra que é chinelo do mesmo jeito. não adianta. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa pra vocês. A pessoa nunca come mel quando come se lambuza. Tem gente que acha que porque cresceu um pouquinho, tá tendo que comer, já tá achando assim, que é o ó do borogodó. Pensa bem, pensa bem, pensa bem. Não é bem assim, não. E outra coisa, acusar. porque você acusou, porque você acusou. Eu só falo uma coisa aqui quando eu tenho certeza. Pra mim, falar um negócio aqui, pra vocês aí que são mal informados, pra mim, dar uma notícia aqui, eu preciso que cinco ou seis me falem. Me falem. Porque eu não venho aqui neste canal de Madu Prado falar mentira. Tem gente, sim, que tu fala uma coisa, a pessoa entende outra. Tu fala dez, a pessoa entende treze. Tu fala quatro, a pessoa entende meia dúzia. Tem gente que tu fala uma palavra, a pessoa entende outra e já sai se rasgando o verbo. Eu acho que vocês, escrito, todo mundo tem livre arbítrio de ir e vir aonde quiser. Agora, eu acho que vocês têm que prestar atenção quem é malandro nessa história toda. Quem é malandro nessa história toda. Vocês que vão lá no canal do Damião Sertanejo encher o saco, encher as panturrilhas de Damião, vão ver quem é que passa o dia todo trabalhando, quem se levanta às cinco horas da manhã para cuidar de galinha, para cuidar de porco, para capinar, para fazer cerca para o pessoal, para cuidar de porco de outras pessoas, para fazer. Vão! E prestem atenção quem é que anda de casa em casa atrás de fazer vídeo. Presta atenção! Presta atenção! Tem um lá que se faz muito de santo, muito de... Tu jura? É o maior fofoqueiro de lá. Não vou dar o nome não, porque eu não sou dessas não. Mas é o maior fofoqueiro. aonde tem um, ele está lá no meio. Aonde tem um, ele está lá no meio. Aonde tem uma turma, ele está lá no meio. Só capitando. Só capitando. Né? Aí ele fala para algumas pessoas que ele não sabe quem é. A pessoa vem, fala para quem? Para Madu. Tem certeza, fulana? Tem certeza? Então, tá. Madu vai lá e pergunta. Como eu já disse, eu tenho uma amizade com 40% de pessoas lá de Rainha Isabel. Né? Se um dia, se um dia eu resolvesse a falar que isso aí não vai acontecer, o único nome que não ia sair te garanto uma coisa era do Damião. Mesmo porque eu nunca tive a ousadia de perguntar nada para ele e nunca ele foi tão indiscreto para me dizer alguma coisa. De jeito nenhum. isso aí eu tenho certeza e dou fé. E vocês aí meus brilhantes, Damião está meio derrubado, querem derrubar Damião, querem botar a autoestima do Damião lá no chão. Vamos lá, vamos dar uma força no canal do Damião. O Damião está com as visualizações lá embaixo, viu? Ele precisa, porque ele não tem emprego fixo e ele também não diz que o YouTube é o emprego dele. Não diz. o Damião não diz que ele trabalha, ele trabalha. Quem conhece o Damião aqui na plataforma sabe. E mais uma vez eu digo, prestem até, vocês que são inscritos, que vocês, vocês não assistem nem os vídeos de todo mundo. Vocês assistem aquilo que vocês querem assistir. Vocês implicam comigo? Porque eu venho aqui e falo a verdade. Vocês querem o quê? Que eu saiba a verdade das coisas e fique calada e fique quieta? Você que não gosta de fofoca, não venha no meu canal. É um favor. Agora, se você vier, muito obrigado. querendo ou não, você está me dando visualização. Querendo ou não, você está dando visualização. Dê um dislike. O YouTube entende que você veio e visitou. Me interessa. agora, procurem saber a realidade das coisas. Damião é uma pessoa, vocês chutaram, vocês quiseram fazer um gol de pênalti? Fizeram muito errado. É errado. Presta atenção quem é que vive vadiando de casa em casa. Tem uns quantos lá. Tem uns quantos. Presta atenção às pessoas, não é só um não. Presta atenção à tropa que anda de casa em casa. Esses aí são os fofoqueiros. No meio desses aí tem sim o X9. Tá bom? Agora, Damião, não. Eu boto a mão no fundo. Damião, ó, força, não, dê bola pra... Olha, porque, meu filho, o que tem gente pra vir aqui encher o saco? Tem, né? Mas tem muito mais pra vir e dar força a gente dizer que nossos vídeos estão maravilhosos, dizer que tá tudo bem, tá tudo... Ó, né? É isso aí, Damião. Não baixa a cabeça. Brilhantes, meus brilhantes, brilhantinas, lindos e cheirosos de todo o Brasil, da Alemanha, da Itália, viu? Viu, cabeça de porão? Da Itália, o Alex Silva, de lá de Portugal. Vamos todos, vamos todos aumentar aquelas visualizações visualizações do Damião Sertanejo. Vamos dar, sim, o troco pra essa gente, vamos dar o troco, sim, pra essa gente dando visualização pro Damião Sertanejo. É isso aí, tá bom, minha gente? Amanhã eu vou começar a fazer... Amanhã termina o... a... a promoção de... 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 divulgação que eu fiz, viu? Amanhã termina, eu já tô com muita gente, a agenda tá cheia, tá lotada. Essa semana, em todos os... em todos os vídeos, eu vou fazer uma divulgação, inclusive eu fiz a divulgação da loja da Dona Gessy, está lá no meu canal, vai ficar até amanhã, de tarde, e eu espero que vocês gostem, é muito bacana, é uma loja lá de Maceió. Ó, manda aí um vestido bonito pra mim, adoro, adoro, brincadeirinha. Viu, gente? É isso aí, Dona Gessy, Dona Gessy, tá bom? Vamos lá, tá no Instagram, tá no YouTube, viu? E é isso aí, gente, aí quando acabar diz que comentarista, pessoas que vão lá comentar, não são fofoqueiros, são os piores fofoqueiros que tem, são os piores, os que comentam, são os piores fofoqueiros que tem, sabe por quê? Porque em tudo quanto é boeira, eles estão, são os ratos de boeira. É isso aí, minha gente, fui, até amanhã, olha só, minhas flores. Beijo, Damião, beijo, meus brilhantes, tudo de bom, amanhã eu começo a divulgação, viu? Beijo, gente, fui! E aí, E aí,